E aí meus irmãos, ninguém precisa ser especialista para perceber que é muito melhor um casal que conseguisse ir numa missa por semana, junto, do que o marido que vai em cinco grupos de oração e a mulher que não vai em nenhum. Aí nós vamos descobrindo o justo equilíbrio que falta para muitos. Então a vivência da intimidade, como de fato deve ser íntima, sexualidade não pode ser assunto nem conversa de boteco, sexualidade não é assunto para ser tratada em festinha, sexualidade não é assunto para ser tratada e nem para ser experimentada como consequência da bebida ou da droga. A sexualidade devia cada vez mais ocupar um lugar divino, por isso que eu escrevi aí humanamente divino, divinamente humano. O lugar do encontro com o próprio Deus. Olha, Deus falou para Moisés, tira a sandália dos seus pés porque o lugar que você está é santo. O anjo de Deus aparece para Josué no final do capítulo 5 de Josué, antes que ele derrube os muros de Jericó e diz, tira a sandália dos seus pés porque o lugar que você está é santo. Eu acho que o anjo de Deus tem vontade de falar isso também para você, marido e mulher, quando vocês fecham a porta do quarto de vocês e quando vocês deitam na cama de vocês, santuário de graça de Deus. Tire a sandália dos seus pés, o lugar que você está é santo. O que significa tirar essa sandália? Aí cada um precisa olhar, o que que precisa despir-se dos preconceitos que tem, das visões estragadas, como eu disse, que cada um de nós trazemos da cultura, da educação, da própria família e da igreja. Tire a sandália dos seus pés, o lugar que tem, das visões 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 que tem.